Olá pessoal, eu sou Roberto Jano, designer das vendas, e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco aqui sobre o PageFly. Para quem não conhece, o PageFly é um aplicativo Shopify para vocês customizarem os modelos de páginas das lojas. Então aqui na lateral esquerda, dentro do dashboard do PageFly, a gente tem os modelos, página regular, página principal, página de produto, de coleção, de blog, de password. Então tem todos os estilos que a gente precisa para trabalhar o design de uma loja do completo zero. Só que o PageFly é muito usado para a galera que quer escalar um produto e quer escalar como uma landing page. Exemplo, vou dar um exemplo com produtos similares, mas óbvio que não é o mesmo produto. Vou pegar americanas como exemplo para não mostrar em uma loja de drop e não comprometer ninguém. É bem tradicional de venda, tá? É uma loja com logo, com busca, com menu, área de cliente, tem tudo isso aqui que leva para fora da página do produto. Se eu clicar aqui, eu caio em outra página. Então já saí da página do produto. Se eu clico aqui no menu, eu caio em outra página. Então tem um monte de ponto de saída antes de fazer a compra, tá? De fato... Deixa eu voltar aqui... De fato, a gente tem aqui a opção de compra, tá? Mas tem muitas outras opções aqui dentro e eu posso acabar saindo ou indo para uma outra página de produto e me perdendo e não voltando para finalizar a compra. Tá? Já a landing page, ela tem um formato mais vertical, onde a pessoa... Eu estou pegando um outro fone de ouvido aqui já dentro do PageFly. Vou dar uma pré-visualização para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Perdão. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o cabeçalho para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Vou publicar. E a gente vai conseguir visualizar agora, tá? Então, a gente tem uma página muito mais vertical. A gente não tem link no logo do produto. A gente vai ter um link no botão aqui que vai redirecionar a gente para a oferta, que é um link que eu preciso adicionar aqui. Oferta. Basicamente, são links com o objetivo de jogar a pessoa aqui para essa seção da oferta, tá? Então, se eu salvar, publicar e pré-visualizar, eu já consigo ver esse efeito que eu estou falando aqui de hover, tá? Então, cliquei e a pessoa vai ser direcionada até a parte de oferta para comprar o produto. Então, a navegação é muito mais vertical. Não tem ponto de saída. Se eu clicar aqui, eu não saio. Se eu clicar no produto, eu não saio. Eu estou sempre dentro da página. E a cópia está sempre tentando me convencer a comprar esse produto, tá? Então, é uma página com o foco totalmente na conversão. A experiência do usuário está toda focada na conversão e não na navegabilidade dentro de uma loja, por exemplo. Então, o PageFly tem essa possibilidade de você trabalhar a landing page do seu produto. E é isso que torna ele tão poderoso, tá? Você consegue ter uma taxa de conversão melhor do que o modelo tradicional de loja. Então, por isso eu decidi apresentar para vocês hoje, nesse vídeo, essa ferramenta aqui é tão poderosa, mas, ao mesmo tempo, não tem tantas pessoas trabalhando com ela, porque ela é um pouco complexa, tá? Ela é mais complexa do que ferramentas de arrastar e soltar, como o PageX, que é um white label do Landinge. Enfim, do que outras ferramentas como o Wix. Você simplesmente arrasta o elemento dentro da página e você consegue posicionar ele exatamente onde você quiser. Já no PageFly, ele é um pouco diferente. Você adiciona aqui, ó, na aba Layout, você adiciona uma seção com as colunas e você joga esses elementos aqui dentro da coluna. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma imagem, eu venho aqui dentro da coluna e jogo essa imagem, clico nela e escolho aqui qual imagem eu quero. Mas eu não consigo movimentar ela pixel a pixel, né? Como a gente faz no Landinge ou PageX. Ponto positivo, é uma página que vai rodar muito mais rápida do que essas ferramentas que eu citei. E vai ter vantagem de estar rodando dentro da sua loja. Então, te dá um pouco mais de segurança, porque a estrutura Shopify dificilmente cai. A gente sabe que poucas vezes isso aconteceu. Então, vai rodar com um pouco mais de velocidade e segurança. Isso é importantíssimo, tá? Segundo ponto, a gente consegue criar uma integração entre aplicativos aqui dentro. Nessa loja, modelo eu não vou ter, mas não tem aplicativo. Mas você pode ver aqui nessa aba, Add Shopify Elements. E ele te permite puxar lista de produto, coleção de produto. Enfim, várias coisas referentes à loja. E ele também te permite puxar coisas de aplicativos, como eu falei. Aplicativo de review, de selo de segurança, de upsell, cross-sell. Então, você consegue trabalhar com aplicativos integrados direto na ferramenta. Sem ter que ficar fazendo gambiarra. E sem ter que cometer algumas falhas de segurança que podem comprometer a sua página. Então, o segundo ponto positivo é essa questão de poder integrar tudo. E o terceiro ponto, que é uma funcionalidade que já existe nas outras ferramentas que eu citei. Wix, Landinge, até Elementor. Enfim, você consegue criar a estrutura da sua página de acordo com a sua demanda de cópia. Ou seja, você criou a cópia para ser a mais conversiva possível. E você vai construindo isso aqui dentro para criar um ambiente que converta. Que faça com que o usuário tenha essa vontade de comprar o seu produto. Então, isso aqui dificilmente você vai conseguir reproduzir isso na sua página de produto de loja. Sem ter um programador, por exemplo. Já que no PageFly você consegue fazer isso tudo por conta própria. Você pode ver aqui que é uma landing page com design bacana. Está tudo bem organizado. Os elementos estão combinando. Então, isso faz, sem dúvida, com que a página seja muito mais conversiva. Então, os pontos são esses. Eu queria apresentar para vocês essa ferramenta poderosa. Eu espero que isso instigue vocês a conhecer melhor essa ferramenta. Se vocês quiserem fazer a instalação, tem um link aqui na descrição do post. E se você já tiver o PageFly e quiser um desconto para mudar de plano, também vai ter os links aqui na descrição. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. E comente aí, deixe seu like se você curtiu. Isso é um termômetro bom para a gente continuar produzindo o vídeo aqui. Valeu? Até a próxima.